Bom dia, irmãos, por aqui, Claudino, chegando, pedindo a Jesus, pedindo a Jesus por todo mundo, por todos nós, Jesus, eu lhe peço, eu peço ao senhor que não se aborreça comigo, que eu peço demais, eu peço todo dia, eu peço aqui, eu peço na novena do Pai Eterno, mas o senhor escuta, eu tenho certeza que o senhor é que sabe o dia de atender, o dia e a hora, o dia e a hora que nós merecemos alcançar as graças do senhor, mas nós estamos lhe pedindo, Jesus, não se aborreça com nós não, estamos lhe pedindo muito, o senhor nunca teve tanto pedido como está tendo agora, é gente demais pedindo, Jesus, porque o mundo inteiro é doente com o estado desse Covid, e eu lhe peço, Jesus, leva esse bicho para lá, só o senhor que pode trancar ele em algum canto por aí no mundo inteiro e ele deixar de matar tanta gente que ele está levando, está levando tanto irmão nosso, Jesus, e só o senhor é que pode dar um freio nesse rapaz lá, eu lhe peço, Jesus, que nos ensinemos a perdoar, eu lhe peço que nos façamos uma pessoa humilde, eu lhe peço que ensinemos a amar o nosso irmão, ensine a amar o nosso inimigo, que é a coisa mais difícil, Jesus, lhe peço também, Jesus, nos dê sabedoria, nos dê paz, nos dê compreensão e entendimento, nos dê um coração bom, e lhe peço também, Jesus, por esses nossos irmãos que estão necessitando da cura, o nosso amigo, o Cabo Aluísio, lá em Areia Branca, está com depressão alta, o nosso amigo Sebastião Alves, lá em Janduísio, do outro lado aqui, também com depressão, e depressão, só sabe quem é depressão, quem tem um depressivo em casa, Dona Eulália, aqui em Mossor, está fazendo quimioterapia e radioterapia, precisando muito de Jesus, da sua mão poderosa, Sargento Gonçalo, lá em Natal, na UTI externa, ele teve um AVC, Rayandra de Paiva, lá de Pau dos Fé, essa jovem também precisa da sua, da sua mão, Jesus, poderosa, e o Sargento Kildari, aqui de Mossoró, está melhorando, vai ter mais ruim, mas está melhorando, Jesus, e o senhor está operando nele, e também está operando na esposa dele, a esposa dele está internada na UTI, em Pau dos Fé, está entubada, mas teve uma melhora já, Jesus, e eu sei que é o senhor que está, com a sua mão, curando esse pessoal, o nosso amigo, o Sargento Erivan, aqui em Mossoró também, melhorou, amanheceu ontem pior um pouquinho, muito cansado, mas está melhorando, e o nosso Sargento Melo, lá de São Miguel, está internado na UTI de Pau dos Ferros, então, Jesus, todas essas pessoas que eu falei aqui, Jesus, eu peço ao senhor, Sargento Dionísio também, Jesus, está bem melhor também, ele é a filha dele, então, todas essas pessoas que eu falei aqui, Jesus, eu peço ao senhor, bota a sua mão poderosa, cura esse pessoal, Jesus, e outros milagres que estão lhe pedindo todo dia, todo dia, Jesus, cura, Jesus, cura, Jesus, cura essas pessoas, que só o senhor é que pode fazer isso, também eu lhe peço, também, Jesus, eu peço não, agora eu lhe agradeço, lhe agradeço muito, Jesus, muito mesmo, por esse dia, que temos a graça de nascer, todo dia, todo dia nós nascemos, todo dia o senhor nos acorda para a vida, então, eu lhe agradeço por esse dia, que o senhor, mais um dia que o senhor está me dando, eu lhe agradeço pelo alimento que está dando a mim, meus filhos, e você aí, do outro lado, já agradeceu a Jesus por hoje, se você acordou, levantou, se já está trabalhando, está andando, agradeça a Jesus, agradeça a Jesus pelo alimento e por você ser o que você é hoje, que ele é nosso dono, ele é tudo na nossa vida, nós achamos que nós somos alguma coisa, nós não somos nada, e agora eu quero te falar, semana passada eu falei aqui sobre nosso compromisso com Jesus, eu disse que nosso compromisso era evangelizar, divulgar o evangelho, hoje tem outro compromisso, outro compromisso nosso compromisso com Jesus, é desfazer as obras do satanás, temos que desfazer isso, e quais as obras dele? você sabe? Matar, roubar e destruir, é nossa obrigação, como filho de Deus, irmão de Jesus, é a nossa obrigação, destruir as obras do satanás, que é matar, roubar e destruir, então nós temos que fazer isso, temos que evitar a destruição, temos que evitar matar, temos que evitar o roubo, não é que você vá para frente da bala, da faca, não é isso, mas é nós botar nosso joelho no chão, pedir a Jesus, que dê um coração bom a gente e essas pessoas, tem muita gente aí perturbada, fazendo mal, é muita gente, vamos pedir por essas pessoas, a tribulada que tem pelo meio do mundo aí, fazendo mal, e quanto mais nós pregar, divulgar a palavra de Jesus, com certeza, trazemos mais gente para o lado de Jesus, quanto mais nós divulgar o evangelho, quanto mais nós pregar o evangelho, tiramos muita gente do mal caminho, só que essa pessoa que o sujo está tendo a levar, nós temos condições de trazer, só é nós querer, vamos trazer gente para o nosso lado, que era aqui, foi para lá, mas vamos trazer ele de volta, porque Jesus é bom, somente Jesus ele faz isso por nós, vamos dar essa alegria a Jesus, vamos trazer para cá, vamos tirar esse pessoal do mal caminho, mas podemos fazer isso, só é nós querer, vamos fazer uma corrente de oração, todo mundo, não interessa a sua religião, se é católico, se é evangélico, o que você for, peça para Jesus, implore, reze, ore, clame, faça o que você quiser, mas peça a Jesus que cure essas pessoas que estão com Covid, Jesus, só vós Jesus, e se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos, se não gostou, curta também e se inscreva no canal, obrigado Jesus.